Fone de ouvido Bluetooth Trânia T3 Meu, eu já até afoguei Eu sou Eduardo Suzuki E eu sou a Valerine Mello E hoje nós vamos fazer um review do que, Val? Desse fone de ouvido gracinha Aqui, ó, Trânia T3 Faz tempo que a gente não faz review de fone, né Val? Sim, faz tempo Pô, a gente vai fazer mais vezes Vamos fazer mais frequência do que a gente gosta Duas coisas, a gente gosta e a galera quer saber também, né? Exato, sempre perguntam lá nos nossos Instagrams Qual fone de ouvido que a gente usa pra treinar Quanto que a gente usa no dia a dia, né? Pra ouvir podcast E agora treinando aqui na esteira, em casa Putz, tem que ter uma musiquinha Tem que ter um videozinho, senão não vai E esse é aquele tipo de fone sem fio, sem fio, né Val? Não é aquele que tem o fiozinho por trás Não, não vale Totalmente sem fio E a gente resolveu fazer esse review Porque é um dos fones que a gente mais gostou Uhum Não é? Uhum É verdade Sabe por que eu gostei tanto dele, Edu? Porque quando você coloca aqui no ouvido, ó Ele encaixa direitinho E você não escuta mais nada Ele fica bem silencioso Só com o som, né? E ele não cai Você pode correr, ele não cai Não cai mesmo Eu tenho medo de comprar os fones mais caros Porque eu tenho medo de perder Durante a corrida De repente ele escapa e cai Eu tenho medo Eu tenho medo disso Tenho medo de perder a borrachinha E tenho o maior medo de todos, sabe qual é? Hum Afogar Que afogar? Eu vou lá na máquina Olha, que isso? Aí o Edu tirou da máquina Tentei colocar pra carregar E um deles não funcionou Eu fiquei com uma raiva Porque eu já perdi alguns Eu deixei secando também Sim Mas eu já perdi alguns fones Pra máquina de lavar Já folguei alguns, sabe? E aí eu falei Ah, não acredito que eu perdi mais um E me deu uma raiva tão grande Que eu achei que eu ia jogar Eu pensei em jogar fora Só que eu falei Eu pus em algum lugar que eu nem lembrava Ficou lá Aí outro dia eu achei E vi que ele tava funcionando de novo Ressuscitou E esse trane aqui Ele tem uma caixinha bonitinha, né? É fácil de carregar E outra coisa Que você tira dele Ele já tá conectado Ele já fala Power on É, já conecta Parry and connect Dá pra você usar aí No seu celular No computador, né? E outra coisa É que Ele tem um botão aqui É um botão mecânico, né? Então você aperta assim Ele liga e desliga Se você estiver ouvindo música Spotify Ouvindo YouTube Daí se você apertar duas vezes Do lado direito Ele passa a música pra frente Duas vezes pro lado esquerdo Ele volta a música Puxa, isso eu não sabia Eu não usei essa função Vou começar a usar E se você E pra aumentar e diminuir Então, se você segurar por dois segundos Ele aumenta e diminui Olha lá Não sabia Eu ia fazer tudo manual No celular Outra coisa boa desse fone A gente fala assim É um fone simples Mas ele tem um chip chamado Real Tech É o mesmo que usa no computador Então é um chip muito bom Outra coisa que a gente tem que Prestar atenção em fone Bluetooth É a latência, né? Porque não sei se você já assistiu O vídeo no YouTube Que a voz tá mexendo assim E o som tá diferente Do seu fone Bluetooth Então ele tem que ser meio rápido Sabe? A resposta dele Esse fone aqui Você assiste vídeo no YouTube É normal, né? Bem rápido Ele é bonito Tem um design bonito Você já falou da caixinha Vou repetir Ele tem um design bem bonito E eu, como eu disse Eu já perdi alguns fones Já paguei muito caro Em vários modelos Já paguei Já perdi Já afoguei E já perdi assim De usar um pouco E o suor Sabe? Depois de dois meses de uso O suor mesmo Acaba estragando Oxida, né? Esse não aconteceu Já estamos um tempinho Com esse fone aqui E tá muito bom Como eu falei Já afoguei Ele lavei Ele ressuscitou Então... Ah, uma coisa que eu não gostei muito Que eu achei ele meio grande Ele é meio grande, né? Ele não tem aquele encaixe Que fica bem pequenininho Eu já testei outros Que ficam melhores Assim no encaixe E outra coisa Que pra mim Não é muito bom É que o fone O som fica um pouco abafado Porque ele fica muito fechado E você não escuta nada Do que tá acontecendo No seu redor Então se você vai correr na rua É um pouco perigoso Porque você não escuta O que tá acontecendo Mesmo com o som bem baixo Ele tapa o seu ouvido Ele veda aqui tão bem Por um lado é bom Porque você escuta só o som dele Por outro lado não é bom Porque você escuta só o som dele Pode vir um carro Que você não perceber Val, outra coisa muito boa Desse fone aqui É a bateria dele Sim Eu já perdi as contas De quantas vezes Eu esqueci de carregar o fone A bateria dele É longa Oito horas Oito horas de duração E ele recarrega sozinho A hora que você coloca aqui Ele vai recarregando Mais sete vezes Mais sete vezes Pense Pense Quantas vezes você não foi pegar um fone Um doido pra usar E o fone tá descarregado Outra coisa legal desse fone aqui É quando você viaja Porque você fica usando Daí Às vezes não tem uma tomada Pra você carregar Você só coloca ele na caixinha de volta E ele vai recarregar novamente Ele é bonitinho Val, o preço dele é bom também Apesar de ser um produto importado A gente sabe que o dólar Não tá nada barato Rácil E esse fone aqui Ele tá custando 55 dólares Com 4 dólares de frete Porque ele vem de fora Isso aqui a gente tem um cupom Do Tênis Certo Que dá 30% de desconto Uau, aí sim Então 55 dólares Mais 4 do frete Menos 30% aí Do cupom do Tênis Certo Aí sim Gostei O link tá na descrição desse vídeo É só você acessar lá Coloca lá o cupom Tênis Certo E você vai ganhar o desconto Você gosta de fone de ouvido? Quer mais review aqui no canal? Comenta pra gente Espero que você tenha gostado De mais um vídeo Como sempre Não se esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você é novo por aqui Tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte Da nossa comunidade Do sonho de tênis para a corrida Muito obrigado Por ter assistido até aqui Obrigado Vão Obrigado Edu Nos vemos na próxima Valeu Valeu Abraço a todos Tênis Certo